Meus amigos concursandos, eu percebo que esse tema que nós falaremos agora, revelia e efeitos da revelia, é algo que frequentemente é indagado nos concursos, é algo importante e em geral está sempre no conteúdo programático de todos os concursos e então eu vou falar mais uma vez com apoio nos slides agora, no texto da lei, apenas para que possamos ratificar o conhecimento sobre esse tema, revelia e efeitos da revelia, que está dentro do tema defesa, na verdade, defesas do réu. Então vamos acompanhar aqui através do slide o texto da lei sobre esse aspecto. Vamos lá gente, olha, o artigo 319 é que disciplina, se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor. Então, se ele não contestar, ele é revel e a consequência, reputam-se verdadeiros os fatos narrados pelo autor. O artigo 320 merece então destaque, tem uma grande importância, que diz assim, a revelia não induz contudo o efeito mencionado no artigo antecedente, portanto não haverá essa presunção de veracidade, quando, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Então não haverá aquele efeito presunção de veracidade, que nós vimos no artigo anterior, 319, se houver vários réus, litos com sorte passivo, e algum dos réus tenha contestado a ação. Esse que contestou estará praticando um ato que, em geral, irá beneficiar os demais. Os demais que não contestaram são revés. Não haverá o efeito presunção de veracidade. Então não aplica esse efeito se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Dois, também não há esse efeito se o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Então vamos a alguns exemplos. Numa ação investigatória de paternidade, o direito é indisponível. A situação de ser pai, o estado da pessoa, filho, não é filho, é um direito que a pessoa não pode dispor livremente. Então vamos imaginar que nessa ação investigatória de paternidade, o réu não conteste a ação. Perdeu o prazo, não contestou. Ele é rével? É rével, não contestou. Haverá esse efeito, presunção da veracidade, dos fatos narrados pelo autor, pelo menor, que quer ver a declaração de que o requerido é o pai dele? Não haverá esse efeito. Ah, então continua a ação, haverá oportunidade para produção de provas, continua. Então veja, numa ação investigatória de paternidade, é uma ação que está relacionada a direitos indisponíveis. Se o réu não contestar, ele é rével? É, mas não há esse efeito de presunção de veracidade. Aquela tarefa do autor ainda subsiste, de provar os fatos que está alegando. Ainda nessa linha, uma ação de separação litigiosa. Vamos imaginar que nessa ação de separação litigiosa, o réu citado não contesta. Ele é rével? É rével. Haverá o efeito aqui que nós estamos falando? Não haverá, porque é um direito indisponível. Então a situação de casado, não casado, envolve direitos, que é o estado da pessoa. Nas ações de estado, elas são ações cujo direito é indisponível. Então não há o efeito aqui, destacado. Então numa ação de separação judicial, se o réu não contestar, ele é rével. Haverá esse efeito? Não haverá. Numa ação em que há interesse de menor, menor, que se pleiteia um direito de um menor, é direito indisponível. Se o requerido não contestar, há efeito da revelia, não haverá, diante da indisponibilidade do direito material em que se apoia a ação. Então, muita atenção. Não há o efeito presunção de veracidade, um, se houver vários réus e algum deles tenha contestado. Dois, se o objeto da ação versar sobre direitos indisponíveis. E três, se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento público, que a lei considere indispensável a prova do ato. Vamos imaginar, numa ação em que se discuta direito de propriedade de um bem imóvel, uma ação da usucapião, citado o réu, ele não contesta? Ele é rével? É rével porque não contestou. Haverá o efeito da revelia? Vamos imaginar que, nessa ação, o autor não juntou nenhum documento com a peça inicial. Não dá para aplicar o efeito da revelia, presumir-se verdadeiro, se não há nenhum documento, nenhum instrumento relacionado àquela situação que ele esteja postulando em juízo. Então, se a petição inicial não vier acompanhada do instrumento público, documento indispensável para a ação, não há como se aplicar o efeito, presunção de veracidade. Há um mínimo de elemento que precisa existir nos autos. O artigo 321. Ainda que ocorra revelia, o autor não poderá alterar pedido, causa de pedir, nem demandar declaração incidente, salvo promovendo nova citação do réu. A quem será assegurado o direito de resposta no próximo 15 dias. Então, o que é isso? Então, o réu foi citado, ele é rével, o autor não poderá alterar o pedido. Por quê? Porque após a citação, a alteração do pedido depende, pedido ou causa de pedir, depende da anuência do réu. Se ele é rével, não dá para ele anuir. Agora, será que o autor fica impedido de alterar isso? A lei diz, olha, até poderá alterar, mas terá que promover nova citação do réu. Então, vejam, citado o réu, ele não contestou, ele é rével. O autor poderá mudar o pedido ou a causa de pedir? Dependeria da anuência do réu, mas como ele é rével, aqui, se o autor mudar o pedido ou causa de pedir, ele terá que novamente proceder, requerer e proceder o ato citação do réu, que terá novamente o prazo para defesa. Então, vamos mais uma vez ao texto. Ainda que ocorra a revelia, o autor não poderá alterar pedido ou causa de pedir, nem demandar declaração incidente, salvo, então a regra não poderá, salvo se promover nova citação do réu, abrindo sua oportunidade para defesa novamente. Então, revel, ele poderá alterar pedido ou causa de pedir? Em regra, não. Não, porque dependeria da concordância do réu. Não poderá, salvo se ele promover nova citação do réu. Sobre essa questão de mudar pedido ou causa de pedir, vamos lembrar a dinâmica disso? Primeiro, até a citação, o autor pode livremente alterar o pedido ou a causa de pedir. O réu não foi chamado, então ele pode livremente. Após a citação, ele pode alterar pedido ou causa de pedir? Resposta. Após a citação e até o momento saneador, só com a concordância do réu. Perfeito? E após o saneador, não mais será permitido ao autor mudar pedido ou causa de pedir. Agora, detalhe, após a citação, sendo o réu revel, ele pode alterar, o autor pode alterar pedido ou causa de pedir? Sendo o réu revel, após a citação, resposta. Em regra, não. Salvo se ele, então, promover nova citação do réu e abrindo sua oportunidade para defesa. Perfeito? Artigo 322, contra o réu revel que não tenha patrono nos autos, réu revel que não tenha advogado constituído nos autos. Correrão os prazos independentemente de intimação, a partir da publicação de cada ato. Então, aqui, o que nós temos que destacar? Houve revelia, não foi situação de julgamento antecipado, da LIT, não houve os efeitos da revelia, o processo seguiu. Não houve aquele efeito presunção de veracidade. Não houve o efeito presunção da veracidade, o feito continua. E o réu, revel, não mais será intimado sobre os atos subsequentes se ele não tiver advogado constituído nos autos. Então, ele é revel e não teve advogado nos autos. Não tem advogado constituído, os atos seguirão sem a intimação dele. Agora, nada impede. Então, ele é revel, não contestou. Não foi caso de aplicar aquele efeito presunção da veracidade. Então, o processo está seguindo. Adiante. Ele não vai ser intimado dos atos seguintes. Porém, no momento que ele constitui um advogado, e esse advogado vier aos autos apresentar lá o instrumento de mandato, regularizar nos autos a capacidade postulatória, regularizado isso, ele, réu, volta a ser intimado dos atos seguintes. O que não volta? Os atos já praticados. Os atos praticados são válidos. No momento que ele constitui um advogado nos autos em que ele é revel, o juiz afasta esse efeito da não-intimação. Entenda-se, ele voltará a ser intimado sobre os atos seguintes. Mas aqueles atos já praticados naquele período em que ele era revel com esse efeito da não-intimação, são atos válidos. Então, sobre efeito da revelia, nós temos dois. Primeiro, reputam-se verdadeiros os fatos narrados pelo autor. Primeiro efeito. Segundo efeito. Contra o revel, não há mais intimação dos atos seguintes. Ele não mais será intimado. Com relação a isso, não mais intimado, salvo se ele constituir advogado. Se ele constituir advogado, ele será intimado dos atos posteriores. Então, veja, o artigo 322. Contra o revel, que não tenha patrono nos autos, correrão os prazos independentemente de intimação. Então, ele não é intimado. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo no estado em que se encontra. Então, o que é poderá intervir? Ele é revel. O juiz não aplicou aquele efeito presunção de veracidade. Então, não houve julgamento conforme o estado do processo. Não houve julgamento antecipado da LIDE. O processo está continuando. Ele não está sendo intimado. Mas, no momento que ele constituir um advogado e o advogado vir aos autos e juntar o instrumento de mandato, o juiz afasta esse efeito da não intimação. E ele passará a ser intimado dos atos seguintes. Ok? E os atos já praticados são válidos. Então, o revel poderá intervir no processo a qualquer tempo. O que é intervir? Constituir um advogado e o advogado acompanhar o processo. Se ele assim agir, ele volta a ser intimado dos atos seguintes. Recebendo o processo no estado em que se encontra. Ok? Muito bem. Esses são os principais aspectos relacionados à revelia e os efeitos da revelia. Algo muito importante. Posteriormente, então, veremos novamente aquela dinâmica do julgamento conforme o estado do processo. Falaremos também sobre provas, que é algo muito importante no conteúdo aqui do concurso. Provas, provas em espécies. E, por fim, audiência de instrução e julgamento. Mais uma noção com apoio em slides. Então, uma pausa para uma água. Depois continuaremos nessa linha do nosso roteiro do conteúdo apresentado no programa do concurso.